Qual é a história mais bonita de um clube no Brasil? Qual é o clube com a história mais irada que você gosta? Cara, talvez a do Vasco. Por quê? Talvez essa luta histórica contra o racismo, assim, muito à frente do seu tempo, sabe? Essa relação que ela é, ela tem um pé na questão colonial, mas ela não fica num nicho, né? Ela não se resume a isso e abre portas. E eu acho que o Vasco tem uma história maravilhosa. A questão do Bangu com o jogo de fábrica, a Ponte Preta, né? Que é muito antigo. Mas eu acho que se for pegar dos que a gente trata como esses grandes ou esses maiores e tal, eu acho que é a do Vasco. É a história mais legal. Eu adoro a história do Corinthians também. Já falei algumas vezes, se eu fosse paulista, se eu tivesse nascido em São Paulo, eu provavelmente seria torcedor do Corinthians. Cara, eu sou palmeirense, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, porque eu acho que meu time, o maior rival dele ser o Corinthians é do caralho. É uma honra, né? É tipo o Goku e o Vegeta, sabe? É tipo, cara, meu rival é um time fudido, com uma história fudida. Meu time tem uma história fudida também. Mas eu acho que os caras têm uma coisa política, uma coisa social, uma coisa... A democracia corintiana é uma história que é sinistra, assim, de... Não, e assim, São Januário é uma história maravilhosa também, porque também é uma parada à frente do seu tempo, né? São Januário já foi um dos estádios, já foi o estádio mais importante do Rio de Janeiro durante um bom tempo, e foi um dos estádios mais importantes do país durante muito tempo. Assim, e a construção de São Januário tem toda uma questão de comunidade e tal. Eu acho a história do Vasco absurda, assim, o escudo do Vasco é muito bonito, né? Apesar de eu achar o escudo do Botafogo mais muito do Brasil, né? E do Nordeste, assim, qual que é o... Você falaria, assim, que tem... Ah, falou historicamente, assim. Cara, eu acho naturalmente... Eu acho que isso, por uma questão de história dos estados, eu acho que isso naturalmente viria ou de Pernambuco ou da Bahia, porque são estados que são fundamentais na nossa história enquanto povo, né? E aí eu fico muito com a história do Bahia também. Ah, o Bahia é a mais, né? Eu acho o Bahia o maior clube do Nordeste, né? Eu já falei isso aqui em alguma... É mesmo? Já fiz polêmicas vazias sobre isso. Mesmo você de Sino de Fortaleza, Sérgio? É, não, mas o Ceará e Fortaleza hoje é que conseguem competir do ponto de vista financeiro, competitivo até, assim, brigando pelas mesmas coisas. Mas, historicamente, o Bahia e esporte viveram descolado algum período ali, né? Aí o Vitória teve uma questão importante nos anos 90, né? Com categoria de base, chegando em final de Campeonato Brasileiro e tudo. Mas o Bahia é muito grande, cara, assim. Em termos de torcida, acho que em números brutos é a maior torcida do Nordeste, eu lembro de ter falado isso no programa. Em termos de conquistas, de, enfim, jogos enormes de memória, cedendo jogadores para a seleção, essa relação com a seleção. Tem várias explicações que eu dou lá no Polêmicas Vazias para falar sobre isso, para defender meu ponto de vista, que é o Bahia. Então, assim, eu acho a história da Bahia absurda e, automaticamente, a história do Bahia, né? É lindíssimo. O hino do Bahia é maravilhoso também. E eles têm uma preocupação social hoje em dia fodida, né? É, com o Bellington, né? Que é uma questão de posicionamento, de se colocar enquanto instituição, cara. Porque, assim, o clube não pode esquecer essa parada do papel social que ele tem. É. E respeitar a sua própria história do que veio antes e por que ele nasceu, para quem ele nasceu. E eu acho que o Bahia respeita muito isso. Acho que o Vasco, durante um tempo, teve essa contradição. Acho que o Eurico atrapalhou um pouco a percepção que as pessoas deveriam ter do Vasco. Como outros presidentes, talvez, tenham feito isso com outros clubes. Antipatizaram alguns clubes. Mas os clubes são mais que isso. Os clubes não são esses CPFs. Então, o Bahia, eu acho uma história lindíssima. Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com o Bruno Formiga. Se você quiser assistir a live completa, ela vai estar aqui do lado. Eu vou deixar um outro vídeo que, com certeza, você vai gostar também. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu!